É o canal Ritmo de Bairro, só manda o lão avançar Lindo o flash do celular aí, todo mundo ligando o flash do celular O fudo se tá liberado, hein E aí, te seguindo assim, ó, tá vagabundo mesmo, é cachorro Então joga essa xereca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra perna de dia, de dia, de dia, de dia, de dia, de dia, de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite, senta de noite Abra perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar, piré Empurrando no tocho Tapa o chão nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca Toca, soca, soca E ele soca, soca Soca, soca, soca Isso é o bandido Que a menina gosta Isso é o bandido Que a menina gosta E aí, te seguindo assim, ó, tá vagabundo mesmo, é cachorro Então joga essa xereca, vem jogando devagar Senta de noite, senta de noite Abra perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Senta de noite, senta de noite Abra perna de dia Porque o Gui da Zéó, hoje vai te macetar Empurrando no tocho, tá puxando nesse cabelo Do jeitinho que tu gosta E ele soca, soca, toca, soca, soca E ele soca, 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 soca Isso é o bandido, que a menina gosta Isso é o bandido, que a menina gosta E ae, DJ Guida E ae, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro